Falando agora sobre o agronegócio mineiro, as exportações do setor bateram um novo recorde no primeiro trimestre deste ano. Acompanhe os números. As exportações do agronegócio de Minas Gerais alcançaram um novo recorde no primeiro trimestre de 2024. O valor total das vendas internacionais do setor atingiu 3,4 bilhões de dólares, representando um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaque para o café, tanto em grão quanto solúvel. O produto foi responsável por 47,4% das transações internacionais do agro mineiro. O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Caio Coimbra, comenta o bom resultado. 7,6 milhões de sacas de café foram exportadas. Isso mostra que todo o clima adverso no mês de dezembro recuperou com o mês de janeiro. Onde as chuvas foram maiores em volumes e a temperatura mais amena. Outro destaque é o complexo sucro-alcooleiro. Foram 484 milhões de dólares em exportação. Isso equivale a 80% a mais comparado ao ano passado. Os produtos agropecuários representaram 36% das vendas de Minas Gerais para o mundo. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Para os próximos meses, as expectativas são otimistas, com previsão de avanço nas exportações de café, carne bovina e açúcar. Além da recuperação do desempenho geral do preço das commodities em relação ao ano corrente.